Coloquei uma carta numa velha garrafa Mais uma carta de solidão Coloquei uma carta no pedido da palma Salve meu coração Essas areias que me sujam os pés Isso é meu chão, mais uma vez Há quantas ruas nessa ilha tem o sol Será que ao menos um navio vou ver Que alguma civilização Que a cada dia sobe mais a maré Alguém aí, devolva o amor Que você te dá um ferido ao fim Alguém aí, eu Quebrando no sol a esperança de te ter aqui Faço de conta que já passou Quando me olha com carinho Eu não consigo esconder o que sinto Quando está em meu caminho Foi assim que me apaixonei Quando te vi pela primeira vez Eu estou aqui Pensando em você Quero saber Aonde vai e o que vai fazer Pois eu sei que você mudou Desde o dia que você notou O meu amor por você Não quero te perder Não quero te perder A minha esperança não acabou Eu vivo só e sem motivo Toda essa espera me causou tanta dor Pois sem você não faz sentido Para que esconder um amor Por quanto tempo vou esperar Por quanto tempo vou esperar Eu estou aqui Pensando em você Quero saber Quero saber Aonde vai e o que vai fazer Pois eu sei que você mudou Desde o dia em que você notou O meu amor por você Eu quero saber Eu quero saber Aonde vai e o que vai fazer Vamos lá! Por tanto tempo esperei Por tanto tempo esperei Pra encontrar alguém como você Mas nem sempre a vida é fácil com a gente Às vezes precisa lutar Toda a minha vida Toda a minha vida rezei Pra achar alguém como você Demorou mas eu te encontrei Finalmente Tô pronto pra me entregar Teu beijo é mais lindo que o mar e o céu Teu beijo é mais doce que o mel Te abraça e o tempo parece voar Teu beijo tem gosto de amor Me beije por favor A quinze estudar Teu beijo é mais doce que o amém Teu beijo é mais doce que o mel